Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, né, esse cabelo maravilhindo Esse penteado bafônico que deu o que falar nas minhas redes sociais Com licença, licença Deu o que falar nas minhas redes sociais E eu vim aqui contar pra vocês o segredo, como que eu fiz esse penteado Fica lindo, tá? E já adianto que eu usei somente um pacote pra fazer esse penteado Que as minhas ficam me perguntando Nega, tu usou quantos pacotes, nega? Nega, o que que tu fez pra dar esse volume? Nega, não sei o que, nega, não sei o que, não sei o que lá O segredo tá em abrir Mas eu já adianto que vocês não devem esperar muito volume Porque esse cabelo aqui não é um cabelo orgânico, tá? É uma fibra Então o cabelo fibra, ele fica mais esse padrão aqui mesmo, tá? Ele não enche, ele não arma, tá? Porque ele é uma biofibra, tá bem? Já o orgânico, ele arma mais Então, caso você queira fazer esse penteado com mais volume Você escolha um tipo de cabelo orgânico Caso você queira mais volume que esse cabelo aqui Não tem mais nada, vem cá Tu já se inscreveu aqui no canal? Já ativou seu sininho? Já compartilhou com uma amiga? Avisou ela que tá tendo churrasco sempre aqui no canal? Então, avisa pra geral E me segue lá nas redes sociais também Que tem várias diquinhas de mara pra você, tá bom? Várias diquinhas e tal, os e afins E é isso Vamos pra mais um vídeo Gente, então vamos lá Bom, agora eu vou penteando meu cabelo, né? E aí eu vou fazer essa divisória, né? Dividindo a parte de cima e a parte de baixo Eu venho com esse gel da Maprina Já adianto que na minha página tem indicação de loja, tá bom? Eu venho umedecendo todo o meu cabelo Pra ficar mais fácil de manusear, né? Prendo a parte de cima Como vocês podem ver E prendo a parte de baixo também O interessante disso é você prender a sua parte de baixo Bem abaixo mesmo, tá? Pra ficar coladinho ali na nuca Agora a gente vai fazer o nosso baby hair Tô com essa escovinha aí Já passei a minha pomada Agora a gente tá utilizando a pomada Venho fazendo o meu baby hair E no próximo passo A gente vai pegar esse aplique com três presilinhas Tá vendo? A gente vai aplicar ela bem pertinho Da onde a gente prendeu o cabelo E com o segundo aplique A gente vai fazer a mesma coisa Sendo que a gente vai aplicar ele bem rentezinho A divisória A linha da divisória na parte de cima Tá vendo? Fica bem legal Fica uma coisa bem garota E eu só utilizei dois tic-tacs aí Tá vendo? Agora na parte de cima No topo A gente vai pegar esse aplique Com quatro presilhas, tá bom? A gente vai pregar a primeira presilha E depois a gente vai envolvendo Esse cabelo O nosso cabelo No aplique, tá bom? Dando essas voltas aí Fixando as presilhas, tá? E no último momento Que a gente envolver Depois de fazer todo esse disfarce A gente vai separar uma mexinha do cabelo Pra camuflar esses tic-tacs Que ficam aparecendo, tá bom, gente? A gente vai envolvendo ele todinho Tá vendo? Dando aquele acabamento E depois disso, meu amor É só o close Que é certo, né? A gente dá certeza Ah, e não esquece de me seguir Lá nas redes sociais, tá bom? Lá no meu Instagram Deixa o teu joinha aí Se você gostou do penteado Se não gostou Gente, olha como é que fica Esse disfarce O cabelo O penteado Fica muito lindo Simples Sabe? Você mesmo consegue produzir Fica muito legal Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o seu joinha aí Deixa os seus comentários Me dá seu feedback E é isso Gente, então é isso Espero que vocês tenham conseguido entender O passo a passo direitinho, tá bom? Não tem mistério É uma coisa bem simples Mas é uma dica muito boa, né? Principalmente pra quem tá passando pela transição aí Pra quem quer mudar o visual assim De forma mais prática Essa dica é muito mara Tá? Como eu falei Pra dar o volume Porque às vezes você compra E o pacote vem muito minguadinho Aí você pensa Mano, como que a nega conseguiu fazer isso? Eu mostrei pra vocês que eu usei Só três tic tacs Tá vendo? Que vem em um pacote só Então Mostrei pra você que dá sim O interessante é você abrir Esses cachos, tá? Abre ele Tá bom? Passa a mão nele Pra ele abrir E dar esse volume aqui E você conseguir ter um resultado bacana Caso você não consiga comprar Dois pacotes Mas é super desnecessário Não precisa, tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Consigam reproduzir Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Me seguir lá nas redes sociais Tá bom? Que tem várias diquinhas mara lá pra vocês Tá? E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau